Papai que é o barril dobrado, eu sou foda e ele é foda Meu pai é foda, eu sou fodinha, papai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, papai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu papai, nós é coligação, nós ostenta porque tem, eu sou fodinha, ele é fodão Meu papai, nós é coligação, nós ostenta porque tem, eu sou fodinha, ele é fodão Meu pai é foda, eu sou fodinha, papai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, papai pega as coroas e eu pego as novinhas Boicinho, o rei da bregadeira O papai é barril dobrado, eu sou fodinha Vem no balanço, vem no movimento Meu pai é foda, eu sou fodinha Papai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Papai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu e papai, nós é coligação Nós nós tenta o que tem, eu sou fodinha Eu é fodão, eu e papai, nós é coligação Nós nós tenta o que tem, eu sou fodinha Eu é fodão, vem no balanço, foda Eu sou fodinha Papai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Nessa pegadinha que eu levo as duzentas músicas Só que minha PF, arroz, feijão e bim Só tô comendo aquilo Comi a PF, arroz, feijão e bim Agora só tô comendo aquilo Só tô comendo aquilo Só tô comendo aquilo Só tô comendo de bala, discando Não? 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 Não?